Então, eu vou batendo, cê não se ergue, é a sua função, cê não exerce, cê tem que entender que você é friki, mas eu, o friki eu faço, você não consegue, Não, então pode pá, então pá, você ganha de mim, você já começa a rezar, você é o pai na moral, então pode crer, seu dia foi ontem, hoje é o seu dia de morrer, Então bate comigo, que cê sabe que não aguenta, você sabe que comigo agora, cê desorienta, você tenta, na verdade cê lamenta, vai apanhar com friki, porque você sabe que não aguenta. Qual que é filho, deixa de ser delinquente, hoje você vai me dar essa vitória de presente, sacou, aqui nunca tem a esteira, eu vou rezar, porque eu sou projota, rezadeira. É, então já pode pá, mas você sabe que eu já mostro qual que é, porque não adianta cê rezar, porque você é fraco, pra ganhar de mim, não vai existir nenhuma fé. Ei, não tem fé, qual que é, fala sua esteira, eu desci a ladeira fazendo rap de primeira, colher irmão, nessa você não sacou, a referência que eu trouxe do projota, eu trouxe amor. Cala a boca, suas ideias abotem, de primeira chutei sua cabeça de rebote, você não aguenta, então já pode pá, fique de rebote, você vai desmaiar. Então, eu já começo, não precisa de vibe, porque cê sabe que isso aí eu já acesso, acesso na sua mente, fique em um computador. Não vou dizer que você vai sair computador, porque você quer o cara lá do trocadilho, mas você sabe que em qualquer modalidade eu te humilho. Você sabe que hoje eu te dou um milho e você ervilha, mas na verdade você não vira isso. Ei, olha só meu mano, meu camarada, né milho, hoje cê que eu tô de gala, mas não valeu de nada. E aí, tá vendo nessa você só moscou, então tentando me vencer, cê só desesperou. Então, cê falou até de computador, mas na verdade hoje você não anda, sai amputador. Ei, tá vendo moleque que é louco, trazendo todas essas versões. E aí, no sol que cê pisa, eu trouxe só devastação. Falou de galo, então já pode pá, porque eu fico que é pesado e acorda todo dia para cantar. E você fica dormindo aqui, você cochila, então eu bato o higuinho, trago dentro da mochila. Não, não, olha só, dessa aqui você desaba, eu também acordo pra cantar, cê me chama de cigarro e aí. Mas olha só que agora você só enguiça, eu canto igualmente a cigarro e trabalhando como formiga. É cigarro, cigarro, você sabe, eu já me acostumo, é cigarro, cigarro, então sabe que eu já te fumo. Então eu já te queimo, você sabe que eu já reino, não adianta, porque você te bate e jaca. Ei, ei, você assume, olha só seu vacilão, cê pode me fumar duas vezes mais forte, eu fudo seu pulmão. E aí, sou delinquente, eu fudo seu pulmão, porque eu ainda quero seu crânio pra utilizar sua mente.